Ô Serpinha saca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed, disse que hoje tá podendo Mas eu já sei data fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu, explana a pose amigo Explana a pose amigo Mas é que ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrada, ela chupou na minha rua Mas ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrada, ela chupou na minha rua Mas ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrada, ela chupou na minha rua Já tá registrado, ela chupando é minha rola Já tá registrado, ela chupando Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão, o moleque é boladão O Serpinha saca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed, diz que hoje tá podendo Mas eu já sei data fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu, explana pôs amigo Mas é que ela já fez a pôs, tá de boa Já tá registrado, ela chupando é minha rola Mas ela já fez a pôs, tá de boa Já tá registrado, ela chupando é minha rola Já tá registrado, ela chupando é minha rola Esse é o Coringa dos fluxos, segura é minha rola Mas ela já fez a pôs, tá de boa Já tá registrado, ela chupando é minha rola Já tá registrado, ela chupando é minha rola Já tá registrado, ela chupando Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão, o moleque é boladão A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado, tá ligado, tá ligado